Boa tarde gente, olha aí gente, estão nascendo meus catraim, da minha chocadeira, olha aí galerinha Galerinha do meu canal, se inscreva e dê like aí, tá saindo aí, olha gente, estão saindo um catraim branco Olha, eu queria tanto catraim branco, olha aí um filhotinho saindo, galerinha Galerinha do YouTube, dê um like aí, olha o catraim branco, eu queria tanto catraim branco Tá saindo aqui meus filhotinhos, meus filhinhos Olha aí galerinha, tem ali que já saiu ali galera, estão mexendo lá pra trás Tem ali, estão escondidos ali atrás Pois é galera, se inscreva, dê bastante like aí no meu canal, olha aqui as cascas dele Meus ovos, meus ovos de Angola E tem outra chocadeira aqui também, tá pra sair Tá pra sair patinhos Tá cheia de patinhos aqui E tem aqui essas daqui, ó Tem catraio aí, ó Tem patinho E aqui tem outro, tem mais Tem galinha aqui, ó Tem mais catrainha aí, tem um pato aqui, ó Vou levar pro sítio depois dessa pandemia aí Vou levar pro sítio, né Quando acabar essa pandemia eu vou levar isso pro sítio Já tô no ponto de levar pro sítio Olha aí galerinha Se inscreva aí no meu canal, dê bastante like, curte meus vídeos Meus vídeos são muito bacanas de criação De catraio, capote, galinha da terra Todos aí no meu canal Ganso Tem um casal de criação pra vender Olha aí galera Vou deixar aqui pra eles não saírem Se inscreva aí no meu canal Dê bastante like aí Minhas criação aí nos patinhos Aqui, bora aqui na chocadeira Olha aí Criação Coisa linda de Do papai Eu ajudei eles saindo Amanhã eu tiro isso pra eles com medo Tem bastante ovo aqui pra sair ainda Tem ovo de ganso aqui também que eu botei Olha aí galera O tamanho do ovo do ganso Ganso lá do sítio Pois é galera São esses vídeos aí Encerra por aqui Dê bastante like aí no meu sítio Tchau, boa tarde galera